O que é Machine Learning? Então hoje vamos falar sobre Machine Learning ou aprendizado de máquina que é uma das técnicas de inteligência artificial mais utilizadas hoje no ramo da saúde. Vejam bem que inteligência artificial não é a mesma coisa que Machine Learning. Machine Learning é uma das técnicas que a gente pode usar dentro do campo da inteligência artificial assim como Deep Learning, que é a aprendizagem profunda que a gente vai falar num próximo momento. Como é que funciona Machine Learning? Então a gente vai ter um grande banco de dados em geral, com várias variáveis e vários desfechos. Em geral esse desfecho pode ser um diagnóstico categórico, tração bipolar ou tração manipular, tentativa de suicídio ou sem tentativa de suicídio ou um valor daqui a pouco de glicose, de colesterol, tempo de internação. Pode ser também uma variável contínua. E a gente vai usar esse banco de dados para tentar prever o resultado final que pode ser ou uma classificação ou uma regração. Geralmente é isso que a gente faz. Então são várias coisas que a gente pode fazer com Machine Learning a partir de um banco de dados. Então a gente pode fazer como eu falei ali, classificação. Esse indivíduo tem ou não tem essa característica? Vai fazer ou não vai fazer isso? Ou qual será o tempo? Ou qual será o nível? Quando a gente usa variáveis contínuas, a gente usa a regressão. A gente também pode fazer clusters. A gente pode agrupar. A gente está falando muito hoje em psiquiatria, de reformular as classificações diagnósticas. Machine Learning pode ajudar muito nisso, para a gente criar fenótipos, grupos de pacientes com determinados sintomas. Mas para ver se respondem melhor àquela intervenção, será que as características neurobiológicas desse paciente é diferente disso. A gente pode usar tanto as aprendizagens não supervisionadas, quanto as supervisionadas. Onde a gente, nas supervisionadas, sempre vai ter um dado, uma intervenção humana. Aqui eu vou mostrar algumas situações específicas que a gente já trabalhou, para vocês terem uma noção da questão prática mesmo do uso do Machine Learning. Esse aqui foi um trabalho que a gente apresentou na jornada CELG, onde a gente fez um algoritmo de inteligência artificial, usando o Machine Learning, a gente usou a técnica KNN, que eu não vou entrar em detalhes, onde a gente conseguiu, com o nosso banco de dados, usando essa técnica, acertar em 84% das vezes, a máquina conseguiu acertar em 84% das vezes, se aquele paciente, quando estava deprimido, era unipolar ou bipolar. Ou seja, a gente tem um grande número de variáveis e a técnica acaba conseguindo ajudar a gente a identificar quais são os principais fatores de risco e esses fatores de risco acabam entrando nesse modelo, nesse algoritmo e eles conseguem predizer se aquele indivíduo tem ou não aquela determinada característica. Isso é uma técnica de classificação. Então vejam bem, nesse algoritmo ele olhou assim, quando o paciente tem número X de filhos, quando mora com quantas pessoas, já está usando tantos medicamentos, já usaram X medicamentos que fizeram mal, tabagista, uso de álcool, preocupações e pontuação na HCL32, de acordo com esses valores, a máquina entende se esse indivíduo é bipolar ou unipolar. Muito parecido com o que a gente faz na prática clínica, só que a grande vantagem da inteligência artificial, do Machine Learning, é que ele consegue pegar um grande Big Data, um grande banco de dados de experiência do passado, às vezes a gente não tem tanta experiência ao longo da vida, e ele consegue analisar um grande número de variáveis, coisas que a gente às vezes não consegue num único atendimento, a gente às vezes num primeiro atendimento, usando, por exemplo, um questionário antes da consulta, a gente consegue prever bastante coisa. Isso aqui é um outro algoritmo que a gente está trabalhando, está começando a trabalhar, vejo que ele não está acertando muito ainda, mas a gente está tentando predizer o tempo de internação psiquiátrica baseado nos dados do primeiro atendimento, certo? Então, o indivíduo chegou lá na internação, com sintomas psicóticos, já teve internação prévia, ou usou álcool e drogas, quanto tempo será que esse indivíduo vai ficar internado? Isso é um dado importante aí pra gente poder organizar, tanto questões de como é que vai ser o pós-alta, questão de custos, um monte de coisa, isso é importante pra gente saber. Então é isso, a gente falou sobre Machine Learning, hoje aprendizado de máquina, semana que vem a gente vai falar sobre outra técnica de inteligência artificial chamada Deep Learning, bem interessante, principalmente pra processar linguagem natural, a linguagem mais próxima do ser humano. Lembrem de se inscrever nos canais do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp pra você não perder, e ainda prometendo aí, logo, logo, nós vamos ter as tecnologias aplicadas pra vocês poderem usar Machine Learning, Deep Learning, tanto no BipCare quanto no Bip, as restantes que são as soluções que o Bip tá preparando aí pra vocês. Um abraço a todos! Um abraço a todos!